O desafio do velhaço de hoje veio pra Bragança Paulista encontrar com a equipe feminina do Red Bull Bragantino. Tudo bem, meninas? Vamos. E aí? Viemos aqui hoje desafiar as meninas do Red Bull Bragantino e fazer uma brincadeirinha, uma resenha, mas antes eu quero conhecer cada uma de vocês, então vou pedir pra vocês falarem o nome e a posição. Meu nome é Luana, eu sou atacante. Priscila e meio campista. Paulina, atacante. De onde você é, Paulina? Argentina. Argentina, já peguei ali. Leticia, meio atacante. Leticia, meio atacante. Estela, zagueira. Estela, zagueira. Raiala. 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 Não é Raiala, é Rai... Raiala. Raiala. E a mais resenha de todas aqui, ó. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha com vocês hoje aqui, mas antes vamos fazer um eu nunca pra galera também conhecer vocês um pouquinho de casa. Fechou? Vamos lá, vou falar aqui um eu nunca e eu quero ver. Tem que virar pra quinta de eu já e eu nunca. Eu nunca reclamei de acordar cedo pra treinar aqui no Red Bull Argentina. Raiala. Sinceridade. Sinceridade. Já, 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 já. Já ganhei, já ganhei dela. Vamos ver mais uma. Eu nunca cheguei atrasada no treino. Eita, não vou falar. Olha lá, nunca. Luan, pelo amor de Deus, Luan. A Luan, cara. Olha lá, olha lá. Eu nunca peguei um item emprestado de uma coleguinha sem ela saber. Já pegou? Já, já. Já, todo mundo? Não, aqui não. Não, eu nunca. O que você pegou? Caneleira. Caneleira? Pegou assim na mão grande. Vou contar pra mim, a Milena. Peguei o meião dela. Não sabia até agora? Me desculpa, tá? Ai, Mil. Desculpa, mas aí, ó. Peguei esse meião emprestado. O que você pegou emprestado? Também pegou meião dela? Lá dentro da Milena também? Milena, presta alguma coisa pra mim também, né? Poxa, eu peguei a chuteira até hoje, não sei quem é. É? Então agora, como vocês se conhecem melhor, cada uma de vocês vai falar uma dessas, então. Eu nunca peguei o uniforme da colega. Deixa eu ver. Nunca pegou? Rapaz. Nunca? Ih, olha lá. Vem pra esse lado aqui, você. Vai. Eu nunca tomei um cartão vermelho numa partida. Quem que é mais cavalo aqui? Deixa eu ver. Já, já. Mas olha a canela. Mas aqui é só na canelada. Ó, só na canelada. Vai. Eu nunca tive que sair de um jogo por conta de dor de barriga. Puta, eu já. Eu nunca. Nunca? Nunca? Não. Caramba, vocês também. Caramba, eu tô quase saindo da gravação por causa disso. Eu nunca perdi pênalti em jogo além. Ah. Nunca? Eu já. Já perdeu? Já, já, já perderam. Bom, já sei um pouquinho de vocês, já sei quem é tímida, quem é da resenha. Vamos pra bola, então? Seguinte, vamos fazer o primeiro Battle Royale, que eu também não sei o que que é. Vai ficar seis meninas na área, vocês na área. E eu vou cruzar. Fez o gol, cinquenta pontos. Já saiu. Segunda fez o gol, quarenta pontos. Quem ficar por último, fica com zero ponto. A gente vai ter uma outra dinâmica. É. Deixa a culpar aqui. Deixa com o lateral direito. Deixa com o lateral direito. Fechou? Vamos ver. Tá valendo? Vamos começar, hein? Vem empurrar, hein? Vem empurrar, hein? De novo, de novo. Agora eu passo. Ai, caralho. Ai, Fábio. Ai, ó. Ela pediu no enfio, hein? Ela pediu no enfio, mano. De novo. Aí, ó. Porra. Ui. Vai. Primeiro. Ai, pegou o meu. Ia ser o meu. É de primeira. É de primeira. É de primeira. Não, não, não. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Tem que ser direto. Vai, Ai. Ai, ó. Nossa. Um. 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 Eita! Ai! Nossa! Aposta a zaga! Vamos abrir! Boa! Cinquenta, quarenta, trinta. Eita! Peixinho! Meteu um peixinho! Ó, essa tem que valer cem pelo menos! Meteu um peixinho! Olha o meu tamanho! Vai! Ei, essa é briga de gigante! Vai! Tirou! Tirou! Tirou nada! Raiala! 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 Boa, legal isso aqui! Mas a minha é dessa? Vai que tá legal, hein? Bora ler, bora ler! Vai! Ai, meu! Girou da minha caceta! Eita! Anelo! É que não tem goleira! Se tiver goleira é melhor! Meu Deus, só tem gigante aqui! Vai! Ai, que pensada forte! Abre! 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 Ei! Beijou! Beijou! Valeu! Ah! Boa! Faz coroa! Vamos ao meu raio! Uh! Passou! Bora, Raiala! Vai! 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 Baixinha! Ai! Não pode perder essa, Raiala! Foi perdimento! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Tem que ser direto! Olha que bola! Boa! Vale! Vamos! Eita! Nossa! Não foi! Dois toques? Não! Valeu, valeu! Dois toques? Não, não, não. Dois toques. Dois toques. Pegou bem no joelho, Rai. Vamos, Rai. Que bom! Aê! Boa! Raiala! Boa. Então tá aí o placar na tela por enquanto. Primeiro quero saber agora de vocês a nota para o lateral direito. Olha, você aprendeu, hein? Dez. 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 Nove. Nove que é a última lá no chão. Se eu ficar com o pezinho no chão, nove. Não tem ideia ali no cruzamento. Mandou, mas é nova ainda. Então agora vamos mudar para a máquina de bola. Agora vamos ver. Bora para a área. Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo. Boa, meu goleiro! Boa! 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 Vixe! Uh! Que bola! Boa, Paulo! Boa, Paulo! Boa, Paulo! Foi esse goleiro aí, não tá ajudando, viu? Foi no contrapé. Foi no contrapé. Terceiro andar, véi! É legal que você nunca salvou daqui. Ela vai ao ponto de vista. Boa, goleiro! Pegou, hein? Valeu, Rayana. Fiquei bem. No reflexo! No reflexo! Ai, merda! Vai, Rayana! Porra! A Ray só ficou aqui no fogo. Faz coroa! Vai! Subiu na hora! Cuida! Abre! Sem empurrar aí. Danilão, goleiro. Toma! Faz o L, faz o L! Faz o L! Oi! Oi! Tela! Vou abrir! Vou abrir! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Bom, então o placar na tela atualizado já pra vocês. Agora é o seguinte. Fizemos cabeça. Legal. Agora eu quero ver cobrança de falta. No pé. Chapadinha, chapadinha. Chapadinha. Fechou? Três cobranças pra cada uma. Tá bom? Bora! Última etapa do desafio então com as meninas. Agora cobrança de faltas. Três cobranças pra cada uma. Vale 50 pontos se fizer o gol. Dá pra todo mundo ganhar ainda, hein? Fechou. Boa! Boa! Você é louco. Tirou bonito, velho. É. Muito bem demais. Fala aí no outro! Última cobrança. Ui! Pegou na segunda! Errou, Paulo? Errou! 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 O Messi ali em cima! Cristiano! O Messi ali em cima! O Messi ali em cima! Errou! Eeeeee! 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 Aí virou Brasil e Argentina, hein? Eeeeh! Vai! Eeeeh! 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 Boa, Paulo! Valeu, valeu, valeu! Última cobrança da Pauli. Boa, Paulo! Oh! Eeeeh! 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 Vamos raiar, vamos raiar! Subiu, subiu! É pra fora de novo? Ih, é no travessão! Olha aqui, ela tá só acabando, hein? Vai! Foi mal, Luana! Bela bola, sem pontos! É muito! Vai quebrar, foi três! Agora é minha vez! Intervalo! A minha vale 100, hein? Vale 100, vale 25! Erra! 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 Boa, boa, boa! Boa, minha! Vai! Vamos pro ângulo, no outro, no outro! Lá? Não aqui, ó! Não! Na saídinha? Bora! Bora! Olha! Acabou! 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 Que cobrança, moleque! Acabou! Que beleza! Vamos nesse lado! Acabou! 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 Vai! Vai! Vamos ver! Vai! Olha o bico do dedão, foi lá de um cavalo. Vamos, Leon, caridade! Tá bom. Vai, vai! Bora, Leon! Oi, Estelinha! Próxima! Bora, Leon! Eita, meu Deus! Ai, subiu demais! Tio, Leon, segunda cobrança! Valeria! Vamos, Leon! Vai fazer essa, Leon! De honra! De honra mesmo! Bora, Leon! Será que eu vou deixar pro jogo? Não, bora, bora! Não deixei, não deixei! Mela bola, cinquentinha! Última cobradora! Vai, caneluda! Vai, caneluda! Vai, caneluda! Ó, ó, só a chapadinha, ó! Ai, quase, mano! Achei que ia, velho! Vamos mandar lá! Duvida, eu duvida! Vai, vai! E errou! 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 Ah, foi lá na linguiça, lá, do Mauro Silva. Não, mas eu tô levando tudo na esportiva aqui. Só que eu tô tentando os dois lados. Vocês foram no mais fácil. Exato. Pega uma mamadeira ali. Eu gosto do difícil, ó lá. Ah! Se eu tivesse batido as três, ela tem uma mamadeira ali. Que resenha, velho! Que resenha, velho! Traz o placar final aqui. Então, em último lugar, ficou a Luana com 110. Ah! Tem certeza? 110. Tem certeza? Faz as contas aí pra ela. Faz a conta aí de novo. 110. Uai? Então, Luana, sexto lugar. Em quinto lugar, ficou a Pri com 120. Boa! Boa! Valeu! 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 Empatadas em quarto e terceiro, ficou a Estela e a Letícia com 130. Boa! Ei! Tá bom demais! Bom demais! Fala que eu ganhei! Fala que eu ganhei! Não ganhou, não! Então, em segundo lugar, vou anunciar a campeã então, melhor. 160 a 150. A grande campeã, Paulina! Viva Messi! Campeão do Mundo! A Mestre campeão do Mundo! O que ela falou? Esse campeão do mundo. Editor, corta tudo da Paulinha, por favor. Bom, meninas, quero agradecer demais vocês terem recebido a gente aqui em Bragança. Muito obrigado. Quero que vocês deixem cada uma de vocês a rede social. Tem TikTok? Alguém não? Eu tenho, mas não é melhor olhar não. Deixa o TikTok. Essa aqui é uma figuraça. Não é melhor olhar não. Então deixa lá as redes sociais. Paulinha Gramaglia. Boa. Luana.lima. Luana.lima. Meu Instagram é estelaterra, estela com s mudo e dois L's. Meu Deus. Boa. Tá fácil. Cara, o meu é Priscila Andrade, mas é dois P no início. E acho que tem dois A também entre o A e o Andrade. É meio complicado. Só pra deixar difícil. Só pra ninguém achar. É, vocês vão colocar lá na descrição do vídeo. É, não. Entendi o vídeo aqui. É, não. Muito ótimo. Essa aqui é resenha arroba. O meu é raio com altinho 10. O raio é com R-H-Y. Chique, vai. Chique, é outra coisa. O meu é eletimanteiro02. E o arroba do time também, que é o Red Bull Bragantino, que eu quero agradecer demais por ter recebido a gente aqui em Bragança. Foi espetacular. Que dia gostoso. Parabéns pra todas vocês. Boa sorte na carreira de vocês. E você aí de casa, ó, comenta aí se vocês gostaram do desafio e manda quem vocês querem que a gente vá enfrentar no desafio do velhaço. Valeu demais. Valeu, meninas. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu demais. Obrigado, viu?